Por falar em oportunidade, gente, o Senai é um caminho para a qualificação profissional, é um caminho para ajudar as pessoas a conseguirem um emprego com uma qualificação. E o Senai de Três Lagoas está com várias vagas abertas, está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional. Para quem busca crescimento profissional, o Serviço Nacional da Indústria, o Senai de Três Lagoas, oferece diferentes ofertas para cursos pagos e gratuitos. São oportunidades para quem quer melhorar o currículo profissional e até mesmo garantir novas chances de emprego, como explica o diretor do Senai de Três Lagoas, Rodrigo Bastos. Nós temos todos os cursos que atendem toda a demanda industrial, não só de Três Lagoas, mas toda a região. Então o nosso carro-chefe hoje é celulose e papel, mas nós atendemos toda a gama de cursos na área de manutenção, na área de operação, então a gente consegue atender toda a necessidade da indústria. E hoje a gente também tem alguns cursos de qualificação, na gratuidade, para que as pessoas consigam se preparar para ingressar no mercado de trabalho. A gente vê muita dificuldade das empresas em encontrar mão de obra qualificada, e o Senai vem atuando fortemente para melhorar essa situação, para ajudar as empresas a conseguirem contratar mão de obra qualificada. Pode, quais são os cursos que estão em andamento, Rodrigo? Os cursos na gratuidade, nós temos três cursos de qualificação, que são na área de gestão, recursos humanos, administrativo e técnico em logística. E aí nós temos outros cursos técnicos também, que são pagos para a comunidade, são cursos noturnos e também no semipresencial aos sábados. E os cursos técnicos saem com a titulação de técnicos, ele tem uma profissão, então nós temos vários cursos, mecânico, automação, química, celulose e papel, que são aí a porta de entrada da indústria, são os cursos técnicos. Para esses cursos gratuitos, as inscrições já estão abertas, tem uma previsão para quando vai começar? Já estamos com matrículas abertas, é só procurar a secretaria nos períodos tarde e noite, com toda a documentação pessoal, documentação original, e fazer a matrícula que em agosto iniciam as aulas. São aulas no formato remoto, com algumas aulas presenciais e outras podem ser feitas à distância. Mas tudo isso para facilitar a vida do aluno, facilitar com que as pessoas tenham tempo, acesso à educação e se qualifiquem para entrar no mercado. E qual que é a carga horária para esses cursos gratuitos? Os cursos gratuitos são de qualificação profissional e a carga horária de 160 horas. É um curso que vai dar em torno de dois meses a três meses de curso, então é uma certificação mais rápida. As pessoas que quiserem melhorar o currículo rapidamente, essa é uma grande opção, uma opção bem viável. E por ser gratuidade, então é bem fácil o ingresso, é muito fácil você se preparar. A oportunidade tem, as pessoas precisam buscar essa oportunidade, buscar essa melhoria do currículo, porque nós vemos aí que tem muita vaga de trabalho, tem muita oportunidade de emprego, e falta realmente pessoas qualificadas para assumir. Além dos cursos gratuitos, o Senai tem os cursos pagos também. Hoje nós temos o técnico e mecânica, logística, administração, nós temos o automação industrial, nós temos eletrotécnica, nós temos química e celulose, e também o segurança do trabalho. Então, toda a gama de cursos para atender a indústria, não só na operação, mas também toda a manutenção da indústria, nós temos oportunidades para que a pessoa se prepare para participar dos processos seletivos e serem contratadas. E um ponto bastante positivo é que mais de 70% das pessoas que fazem Senai, elas têm uma qualificação e elas conseguem um lugar ao sol, conseguem entrar, passar nos processos seletivos. Alguns cursos, de acordo com o diretor do Senai, estão em andamento. Nós já temos turmas rodando, estamos em período de matrícula para as turmas que vão iniciar no final de setembro. Então, a gente ainda está com matrícula aberta, quem tiver interesse é só procurar a secretaria, que a gente está fazendo matrículas ainda. Durante o período de pandemia, os cursos presenciais foram suspensos, mas passado esse período, de acordo com o diretor do Senai, os cursos voltaram a ser presenciais e houve um aumento na procura para a qualificação profissional. Houve um aumento, tem um aumento de pessoas procurando qualificação, até porque a nossa região está com um aumento bastante grande de indústrias e as pessoas estão começando a se conscientizar que, sem qualificação, ela não consegue um lugar no mercado. Então, a gente tem uma procura maior, principalmente para as maiores indústrias, que têm um foco maior aí, mas também para as grandes indústrias que nós temos aqui na região, para as indústrias que estão abrindo, estão se instalando, os prestadores de serviço. Então, as pessoas começaram a entender que, sem qualificação, elas não conseguem nenhum espaço no mercado. E a gente vem atuando fortemente com isso. Nós já fechamos algumas turmas do Edital Novo, então algumas turmas nós já não temos mais vagas, então isso indica que as pessoas estão buscando mais cedo a qualificação. Os cursos oferecidos pelo Senai, conforme Rodrigo Bastos, são ofertados com base na demanda da indústria. Hoje o Senai trabalha não só com cursos modulares, que são cursos de balcão, mas nós trabalhamos também com os cursos em company, que são cursos desenhados especificamente para atender a indústria. Por exemplo, nós estamos atendendo agora até Ribas do Rio Pardo, então a gente tem uma demanda de cursos aí para qualificar pessoas para que ainda vão entrar na indústria. Então, nós desenhamos junto com a indústria aí alguns treinamentos para que eles já consigam moldar esse profissional para atendê-los quando iniciar a contratação. Em Três Lagoas, a gente já atua também nesse formato, então a gente sempre está em contato com a indústria, entendendo qual a real necessidade, e aí a gente modula esses treinamentos para atender realmente o que precisa. Então, se a indústria precisa de um treinamento com uma carga horária X, nós desenhamos junto com ela os nossos técnicos, juntamente com os técnicos das empresas, para que a gente possa formular algo que seja bem próximo da realidade deles. E esse é o papel do Senai, né? É mão na massa, é estar próximo da indústria, essa formação realmente para que eles saiam daqui e já entrem para trabalhar com a mão na massa.